Se você tivesse a oportunidade de furar a fila da vacina, você furaria? Egoísmo, falta de senso coletivo, de humanidade, as pessoas estão furando a fila da vacina. Os políticos são corruptos, mas quando é com a gente, tudo bem, né? A gente dá o nosso jeitinho. Enfim, a hipocrisia. Sabia que é crime em pelo menos 10 estados brasileiros e no Distrito Federal furar a fila da vacina? Segundo a Força-Tarefa de Combate ao Covid-19 do Ministério Público do Distrito Federal, em entrevista ao Correio Brasiliense, é crime e pode levar de 2 a 12 anos de prisão. E aí você vai chegar pra mim e falar assim, ai, mas a vacina tá demorando pra chegar. Sim, tá demorando pra chegar. E o grande motivo disso é o governo brasileiro, que não contribui, muito pelo contrário, né? Atrapalha, dificulta, tem intenções totalmente diferentes do que o povo brasileiro necessita nesse momento, que é viver. E essa demora pela chegada da vacina, que veio chegando passo a passo, está chegando, mas ainda com algumas dificuldades, não dá pra chegar tudo, faz com que seja ainda mais importante e necessário o respeito pela fila da vacinação. Tem uma lógica pra tudo isso. É pelo bem de todos. O Ministério da Saúde confirmou na semana passada a entrega de 6 milhões de doses de Coronavac para todos os estados e o Distrito Federal. Então a vacinação já começou em quase todo o país. A vacinação teve início pelos grupos prioritários da chamada fase 1, que são trabalhadores de saúde, pessoas que residem em asilo com 60 anos de idade ou mais, pessoas que residem em asilo que têm deficiência e população indígena aldeada. Se você não está dentro desse grupo, você não vai ser vacinado nesse momento. Então a gente tem que aguardar. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma comorbidade, não tenho nenhuma doença. Tenho 29 anos, é ótimo. Aquela que esqueceu a idade, querida, vou fazer 32. Que tenho 31 anos. Então tudo isso me bota lá no final da vacinação. Eu também estou morrendo de vontade de sair, sabe? De festejar. Ai, de ser como era antes, sabe? Como é que vai ser esse verão sem a gente poder estar junto, sentir o calor? Como é que vai ser esse ano inteiro de novo dentro de casa? Será? A gente tem que esperar. A gente tem que aprender a respeitar. Não é se vacinar e sair festejando, não. Até porque tem segunda dose da vacina. E outra, mesmo que você tome a primeira vacina, você ainda tem chance de pegar o Covid. Só que de forma mais branca. Então não é festa, aglomeração. Não dá pra fazer nada disso agora. Será que as pessoas que estão loucas pra vacinar também são as mesmas pessoas que estão se aglomerando clandestinamente? Enquanto milhões de brasileiros continuam em casa, com medo de sair, com medo dos parentes que têm que sair pra trabalhar, que precisam trabalhar. Eu dou o meu privilégio aqui de casa, que posso trabalhar de casa, que posso me manter isolada. Tem gente que não pode. E aí tem um monte de gente que tá com medo, dentro de casa, vivendo o luto. Quem é que viveu um luto aí na pandemia? Muitas pessoas viveram. Eu não vivi ninguém diretamente da minha família, mas vários conhecidos. A gente não pode esquecer que morreram mais de 215 mil pessoas. A gente tem que respeitar essas vidas que se foram e esse luto, e viver esse luto, mas também lutar. E lutar com o quê? Com educação, com respeito, com paciência, pra que a gente não tenha mais mortes. Não adianta ser egoísta com uma pandemia. O seu egoísmo não vai levar nada a ninguém. O seu egoísmo não vai fazer com que a pandemia acabe. O seu egoísmo não vai mudar nada. A vacina não resolve sem educação, sem respeito ao próximo e sem senso coletivo. Não resolve. E esse assunto chegou a tantos níveis, em tantos lugares, que teve até influenciador mentindo que foi convidado pra tomar a vacina antes de todo mundo, e que por respeito, a população brasileira negou, e era mentira. Depois foi lá, o estado dele falou que era mentira. Sabe pra quê, gente? Sério. E olha, vamos vacinar sim. Quando chegar a hora, vamos vacinar. Porque é pela saúde de todo mundo. É saúde coletiva. É a única saída possível dessa pandemia. É a luz no fim do túnel de tanto sofrimento. Vamos acreditar na ciência, vamos acreditar no SUS, vamos respeitar e valorizar tudo que a gente tem aqui, que tá lutando por nós, pela vida de todos nós. E agradecer a todos os profissionais que estão na linha de frente, que bom que estão sendo vacinados, pra que eles continuem na linha de frente, lutando por tantas vidas que eles já estão há quase um ano nisso tudo. Tá faltando que a gente entenda que a gente precisa olhar ao redor, viver, ter um senso de comunidade. Tá bom? Espero que você não fique achando que se você juntar um dinheiro, você vai passar na frente de alguém. Passar na frente de alguém que pode morrer por causa da doença que você nem pegou, que você não tava nem perto de pegar e que você nem é grupo de risco. Deixe as pessoas que precisam ser vacinadas serem vacinadas antes. É sobre isso. Um beijo queijo do colega no em cima e até o próximo vídeo.